Oi gente, tudo bem? O convidado de hoje é professor, carioca, vascaíno, apaixonado por carnaval e não dispensa um chopp gelado. Tarcísio, vereador do PSOL, está aqui conosco no Bar Léo para mais um Mesa Viva. Bom, Tarcísio, a gente vai falar de assuntos legais, bacanas, outros nem tanto, mas não dá para começar diferente porque você é um vereador de oposição ao Crivella e o Diário do Rio também fala muito da prefeitura, a gente cobra muito mais cidades do que Estado. Queria que você falasse um pouco, sua análise geral sobre a prefeitura até o momento, sua reflexão sobre a gestão Crivella. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez estar aqui com vocês no Diário do Rio, é sempre bom estar aqui, tomando um choppinho, conversando, batendo um papo e refletindo sobre política, sobre a vida, sobre questões. importantes. Olha, eu acho que com o passar do tempo, a prefeitura Crivella confirmou uma tese que eu desenvolvi lá no primeiro ano de mandato, no primeiro ano de mandato dele. O governo Crivella é um governo que não tem um projeto para a cidade do Rio de Janeiro, não tem um projeto. Porque uma coisa é você ser favorável ao contrário a um determinado projeto para a cidade, mas ele não tem projeto. Crivella confunde política pública com caridade. Ele muitas vezes é na prefeitura, como era provavelmente quando era bispo, como é pastor, e são coisas absolutamente diferentes. Muitas vezes ele não sabe separar o que é a sua função pública como prefeito, das suas concepções, dos seus princípios, que muitas vezes atrapalham a própria gestão. Ele faz uma gestão absolutamente atabalhoada do ponto de vista da própria administração mesmo, da questão da gestão da prefeitura. E por isso, teve mais de um pedido de impeachment, um deles chegou a ser votado, aceito e analisado, e ficou patente para todo mundo que ele tinha cometido várias irregularidades. Conseguiu se salvar porque usou de todas as práticas da velha política, da distribuição de cargos e etc. E segue agora com a história dos contratos fantasmas e de uma série de outras questões que não usam licitação e etc. E desagrada a vereador da base daqui, desagrada a vereador da base de lá. É um desastre completo essa administração. Não consegue tirar o Rio de Janeiro da crise e, em parte, mesmo que a crise econômica tenha fatores externos. A incompetência dele de gestão da cidade, na minha opinião, é patente. É uma pena. A cidade do Rio de Janeiro ainda tem um ano, um ano e meio, se não vier nenhum outro pedido de impeachment pelo caminho, dessa administração absolutamente desastrosa, que é o mal para a cidade do Rio de Janeiro, na minha opinião. E, ainda falando de prefeitura, você hoje é o presidente da CPI das Enchentes. O que foi levantado sobre isso? O que você pode passar para a gente dessa questão das enchentes no Rio de Janeiro? Quando a gente propôs a CPI, a gente estava preocupado, sobretudo, com uma pergunta. Havia, naquele momento, vários gabinetes produzindo informações sobre como é que o orçamento, que deveria ser destinado à questão da prevenção às enchentes, havia sido cortado pelo Crivella. Então, a nossa preocupação tinha a ver com essa questão do orçamento. A gente percebeu que isso, de fato, aconteceu. Os números são sempre números polêmicos, porque o que você coloca nessa conta de prevenção à enchente ou não? A gente está estudando muito esse tipo de situação, mas é claro que houve um decréscimo de verbas nesse período. Portanto, há uma responsabilidade objetiva da prefeitura no caos que a cidade viveu, tanto em fevereiro quanto em abril, mas a gente descobriu uma outra coisa, que é o fato de que a cidade nunca pensou, e a administração da cidade não pensou de forma integrada, os vários órgãos que têm relação direta com a questão da prevenção aos enchentes, da mitigação dos seus efeitos e do atendimento da população atingida para isso. Então, é muito bizarro que a gente vai começando a se dar conta de que, por exemplo, você tem a Rio Águas e a conexão dela com a GeoRio e a conexão com a Defesa Civil. Só se faz, às vezes, quando está no COR, no Centro de Operações Rio, mas não chega a ser uma integração ou um planejamento integrado do ponto de vista da administração. Os cargos e os órgãos são jogados para lá e para cá, à medida em que foi o interesse de privilegiar o secretário A ou o secretário B. Falta planejamento de curto, médio e longo prazo, e não é porque não tenham servidores que sejam qualificados para isso, eles existem. Mas, na verdade, falta diretriz política. Há um sucateamento. A gente descobre, por exemplo, que a GeoRio tem apenas quatro automóveis simples para atender o município do Rio de Janeiro inteiro, com a quantidade de encostas que a gente tem, é absurdo esse tipo de coisa. A gente percebe que a Rio Águas não tem um plano de gestão das águas dos rios da cidade, ou seja, o plano, inclusive, é o nome mais difícil, vou acabar lembrando aqui, mas o plano que deveria existir, ele praticamente não tem ele publicamente, não é transparente, e, ao mesmo tempo, as obras que estão listadas lá na questão da drenagem dos rios, elas não estão divididas entre aquelas obras que são emergenciais, aquelas que despenderiam maior quantidade de recursos. Há uma dependência enorme das verbas federais, o que é um erro do ponto de vista da cidade como o Rio de Janeiro, que aí as verbas federais param, como pararam no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, e já no governo Dilma já haviam parado no início, e aí a cidade para de se preparar. A cidade não consegue se planejar para isso. Nós todos sabemos que vai chover forte todo verão no Rio de Janeiro. A chuva é inevitável, mas as mortes, o caos, são absolutamente evitáveis, ou pelo menos você precisa ter política pública para diminuir o impacto para isso. A cidade do Rio de Janeiro tem que se preparar para as chuvas, como as cidades japonesas se preparam para o terremoto, como muitas cidades estadunidenses vão se preparar para a neve. É algo que precisa. E eu acho que a CPI, embora ela vá certamente apontar responsabilidades, conforme uma CPI se espera de uma CPI, é um inquérito em curso, eu acho que o grande fruto dessa CPI vai estar na parte propositiva, da proposição de um projeto integrado para que a cidade possa enfrentar a questão das chuvas no futuro. E como as chuvas tendem a piorar num futuro próximo, por causa da questão climática na Terra, é preciso que a gente possa planejar esse tipo de coisa. Dar eficiência a essa gestão pública, garantir que você não tenha a interferência da questão política, do menor, daquela pequena política de jogar o órgão para lá e para cá, conseguir fazer com que haja uma integração, fortalecer institucionalmente o CORE, como um órgão de coordenação dessas várias entidades, tudo isso, e ainda mais, garantir que haja financiamento. A gente tem que discutir seriamente, e a gente sabe que essa é uma proposta que tem que vir do executivo, esperamos que o Crivella possa ouvir, embora eu tenha poucas esperanças nisso, de que haja inclusive um fundo orçamentário, com determinadas receitas próprias, para garantir que a gente tenha a gestão da crise na cidade do Rio de Janeiro. E a CPI pode vir a gerar um novo pedido de impeachment? Pode dar uma repercussão ainda? Pode. Ela pode apresentar o seu final, uma questão, à medida em que se ficar provado uma responsabilidade objetiva do prefeito, porque eu acho que é uma responsabilidade política clara, o corte de verbas é uma decisão política, diante da crise você escolhe onde vai cortar, Crivella jogou com a vida das pessoas, à medida em que ele podia não ter chovido tanto, nem fevereiro nem abril, ninguém ia ter notado que já é o Rio e tal, só que um gestor público não pode fazer isso. Agora, se ficar provada uma responsabilidade objetiva, há que se pensar no pedido de impeachment. É claro que a responsabilidade política ampla, ela precisa ser encaminhada e será encaminhada ao Ministério Público, como qualquer relatório que nós fizermos sobre isso. Mas é cedo ainda afirmar que a gente já tem, por exemplo, elementos claros de que é possível implicar a pessoa do prefeito da cidade do Rio de Janeiro nessa situação, embora eu ache que a responsabilidade dele é patente, é real, é clara. Qual é o prazo para terminar a... Nós temos que votar o relatório até 17 de outubro. Aí, depois de 17 de outubro, a gente tem algumas semanas só para, se tiver alguma mudança no dia da votação do relatório, para adequar o relatório. Tem mais dois meses para investigar. Exatamente. E a gente tem uma coisa que eu acho que é bom saber, nós fizemos uma audiência pública, da audiência pública, foi formado um GT com todos esses órgãos da Prefeitura. E esse GT, e mais os mandatos da CPI, nós visitamos 10 favelas diferentes da cidade do Rio de Janeiro, áreas atingidas, não em todas as favelas, atingidas pelas chuvas, e conseguimos fazer uma lista, inclusive, de intervenções necessárias da Prefeitura em cada uma dessas 10 áreas. Vai da Rocinha ao Vidigal à Babilônia, ao Jardim Maravilha, Barra de Guaratiba, e a gente agora está aguardando, agora ainda, para esse mês de agosto, o relatório final da Prefeitura, se comprometendo com as obras que vão fazer em cada um desses lugares. É também, na minha opinião, uma novidade, que é uma CPI que acaba dando uma... Estamos tentando dar uma solução imediata para os problemas imediatos das pessoas, o que normalmente não é a função de uma CPI. Mas o apelo que isso gerou das pessoas que nos procuraram fez com que a gente construísse esse GT, que é, na minha opinião, uma medida acertada, que contou, inclusive, com o apoio decisivo do ex-chefe da Casa Civil, Felipe, que comprou a ideia, que coordenou, mas que agora, com a mudança na Casa Civil, eles estão tomando pé da situação. E eu espero que o novo CF da Casa Civil possa também dar valor a esse GT e fazer um relatório e assumir o compromisso de fazer as obras, que é o que mais interessa para mudar de verdade a vida das pessoas. Mudando um pouquinho de assunto, você é professor, sempre defendeu suas pautas como professor. E quando surgiu o estalo de falar agora eu vou para a política institucional, vou me candidatar a algum cargo público? Como é que foi esse processo? Olha, desde a... Pelo menos desde a faculdade, eu já era um militante da educação. Tanto, além de professor, eu era um defensor da educação desse ponto de vista. Quando passei no concurso público para a Duca de Caxias e depois para o Estado, eu logo me filei ao sindicato e me tornei... E essa militância foi crescendo, me tornei um militante e diretor do CEP, do Sindicato Estadual de Profissionais da Educação. Então, essas coisas acabaram sendo muito importantes. Você tem a sala de aula e eu sempre dei muito valor à sala de aula, eu amo a sala de aula, mas eu sempre fui um militante do ponto de vista da disputa e da luta pela educação pública. Eu, nesse momento, nesse momento em que eu me torno professor, eu estou me desfilhado, não sou militante partidário, eu me desfilei do PT em 98, 99, muito antes, inclusive, da formação do PSOL, não tinha filiação partidária nesse período. E me torno... Depois eu me filiei ao PSOL, na verdade, no processo de construção do PSOL. Então, é claro que à medida em que a gente construiu essa ferramenta, que era o PSOL, em 2004, 2005, 2006, a possibilidade de ser candidato era uma possibilidade. Embora eu, né, minha militância era no mundo sindical, na área da educação. Quando chegou para a preparação do partido para a campanha de 2014, o Marcelo Freixo e outros amigos, militantes do PSOL, vieram com essa ideia de que eu podia ser um bom candidato a governador naquele momento em que o PSOL não tinha nenhum grande nome para ocupar esse espaço, em que havia necessidade de uma certa renovação dos quadros políticos, que havia uma certa necessidade de afirmar um programa do partido, e aí fui candidato a governador sem nenhuma... Não houve uma decisão assim, agora me tornarei parlamentar. Não, foi cumprida esta tarefa e eu poderia ter chegado ao final dela, ter, e como continuei, na sala de aula, e ter permanecido como um militante e ao mesmo tempo professor de sala de aula. Mas aí houve o debate, eu resolvi me candidatar a vereador e isso daí a consequência. Vereador eleito em 2016, candidato a governador em 2018, novamente, né? Ou seja, até que o momento em que eu achar que eu e minha família e meus amigos, etc., nós acharmos que já dei minha conta desse processo e aí posso... Voltarei para a sala de aula, eu sinto uma saudade danada da sala de aula. E indo um pouco antes, né? A gente falou, como é que você foi candidato? Sim. E ser professor, onde é que você viu a sua vocação? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, desde os dois anos de idade, gosta de explicar, escrever no quadro branco, não sei o quê, que você foi o mesmo, como é que você se descobriu? Isso tem uma relação direta com a minha vida na igreja, na igreja católica, na pastoral da juventude. Interessante. O que acontece? Eu nasci, vivi em Petrópolis, e apesar de falar isso, nunca morei num palácio de cristal, tal, tal, tal. Meu pai... Família real. ...de fato, é família real. Eu tenho sempre que explicar essa história. E era de uma comunidade, na Senhora das Graças, no quarteirão brasileiro. E lá comecei a participar de grupo de jovem na igreja, catequese, grupo de jovem. Aí a gente começa a fazer aquelas coisas tipo campanha do agasalho, campanha do quilo, ajuda na festa junina daqui de lá. E um pouquinho mais pra frente, lá ali com os 14 anos de idade, 14 pra 15 anos de idade, a gente descobre a teologia da libertação, ou seja, há um processo de formação do que é a pastoral da juventude e eu acabo despertando pra um tipo de reflexão mais ampla do que apenas aquele processo da caridade. Nessa época, curiosamente, eu queria ser dentista. Então, eu queria ser dentista, etc e tal. Dentista, professor de história. É isso. Porque eu trabalhava num laboratório de prótese dentária, entregava dentadura lá nos consultórios lá em Petrópolis. Mas, por conta da militação na pastoral da juventude e na igreja, por exemplo, me encantava a figura do padre na homilia, quando ele está falando para o público. Isso tudo foi... E aí, eu tomei a decisão falando que eu quero ser professor e quero ser professor de história. A história tem uma centralidade muito forte. Quando você tem esse discurso da igreja, via teologia da libertação, etc, a história do povo de Deus, a história do próprio Jesus de Nazaré, no sentido do Deus encarnado na história, etc. Isso tudo foi muito importante. Então, a decisão veio a partir daí, da questão da pastoral da juventude, de teologia da libertação, decido fazer história, venho para Niterói, vou para Niterói fazer história na UF, saio lá de Petrópolis, depois acabei vindo morar no Rio, e aí fiz graduação, mestrado e doutorado em história na UF. E fui professor substituto lá ainda. Tenho UF no meu sangue e direto nessa história. E dentro da história, o que mais te interessa? Brasil republicano, medieval, meu tema de pesquisa é a guerra do Contestado, que é um conflito que aconteceu na região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, no início do século XX. Tanto é um tema de questão agrária, um tema... Os meus personagens históricos que eu estudo são... Eles se autentitulam caboclos, são camponeses, poceiros, homens livres, pobres, na época do Império, e depois seriam o que nós chamaríamos de poceiros, e que vão enfrentar, porque passa uma ferrovia naquela região, Estrada de Ferro, São Paulo-Rio Grande, na Serra de Santa Catarina, são os municípios mais frios do Brasil, onde normalmente quando tem imagem de neve é São Joaquim, por exemplo, Caçador, Lebon Regis, são todos municípios daquela região, e aí esses poceiros que são expulsos por causa dessa construção dessa ferrovia constroem um movimento que é um movimento profundamente religioso, que portanto guarda semelhança com canudos, tem um profeta, tem um monge, que embora ele morra no primeiro conflito da guerra, há sempre a espera do retorno dele também, e com esse discurso religioso eles enfrentam a ferrovia, a serroaria ligada à ferrovia, e dois terços do exército brasileiro de então, numa guerra que durou, o total dela são quatro anos, mas durante o ano de 1914 inteiro foram conflitos absolutamente transangrentos, e as cifras de mortos giram em torno de 20 mil pessoas, portanto é uma guerra muito grande, então no mestrado eu estudei o que era a concepção de justiça e de direito à terra dois caboclos, e no doutorado eu discutia a formação do Estado republicano com essa questão da intervenção lá na guerra do Contestado, é curioso, porque na Câmara de Vereadores, por exemplo, difícil eu falar dos caboclos, de guerras, etc, mas aquilo que você vai aprender na medida que vai fazendo a pesquisa de concepção de mundo, de história e tal, obviamente servem para a minha vida até hoje em dia, então por isso a história e o que eu pesquiso é história do Brasil república, questão agrária, sobretudo isso, embora tenha dado minhas pinceladas aqui a colar de história do sindicalismo brasileiro, questão agrária até o período da Constituição brasileira, estudei, escrevi artigos e tal, mas o meu tema inclusive de pesquisa é questão agrária. E essa demonização dos professores de história que o Brasil está vivendo recentemente, como é que você analisa isso? É um negócio às vezes meio assustador, porque para nós a perspectiva de que o ensino de história tem um objetivo que, embora não é e não pode ser partidário, mas ele é um objetivo político no sentido amplo da questão política, ou seja, a gente estuda história para quê? Para ter erudição? Tem gente que, na verdade, vai à história para ter erudição, saber as coisas do passado como uma lógica quase que de uma aquisição de cultura propriamente dita. Mas o sentido de pensar, de estudar a história como processo de entender como e porquê as coisas mudam ou permanecem iguais, só faz sentido se for para a gente entender como na nossa sociedade as coisas vão continuar ou vão mudar e para que a gente possa interferir nesse processo, para que a gente possa estimular mudanças que acham necessárias ou mesmo a manutenção de determinadas coisas que acham necessárias, entender o mundo. A gente estuda a história para, no passado, para conseguir entender melhor e intervir no presente. Logo, é uma ação profundamente política, que, obviamente, pode... Você vai escolher o que quer mudar ou o que não quer mudar na sociedade a partir de determinadas concepções que são próprias de uma pessoa, mas o ponto de vista de olhar a história é profundamente política. Aí demonizam esse, exatamente essa história, na tentativa de dizer que a educação ou o ensino de história tem que ser neutro. Ou que você tem que mostrar todos os lados, tem que mostrar o lado do senhor de engenho na relação da escravidão. Ora, discutir a questão da escravidão no Brasil, inclusive suas permanências, etc., é entendê-la no seu tempo, é importante entendê-la no seu tempo, mas entendê-la no seu tempo não é justificá-la e muito menos achar que a posição dá isso. Da mesma forma, você discutir todo o restante na história brasileira. A perspectiva de você perceber que existem versões na história não significa abrir mão de que exista a verdade em história, porque não são todas as versões que são válidas. a pesquisa, a trabalho. E, na verdade, você tem uma demonização da história, uma demonização dos professores e, em específico, de história, por conta dessa panaceia que se virou de que o problema da escola pública brasileira é uma suposta doutrinação, que, na verdade, se fôssemos nós, professores de história e professores de história de esquerda, doutrinadores, como eles dizem, somos muito incompetentes nessa altura do campeonato, porque estamos há décadas doutrinando os adolescentes e estão aí. O capitalismo segue firme e forte. A direita ganhando a eleição uma atrás da outra, eu não sei que história é essa. Além, obviamente, o que a gente precisa pensar nessa altura do campeonato tem a ver com demonizar o professor, é um caminho errado para discutir os problemas da educação, inclusive os problemas que existem de quando você tem professores que, por exemplo, não têm ética. Discutir a ética em uma profissão é própria de cada profissão. Tem a ética do jornalista, a ética do médico, a ética de qualquer, a ética do engenheiro, tem a ética do professor, que pode, sim, faltar com a ética num determinado momento e o qual você tem que ter instrumentos para resolver esse tipo de problema. Mas o que corre hoje na sociedade brasileira atrás dessa capa do tal escola sem partido não é esse debate. O debate é de criminalização, é de perseguição. É um debate muito rasteiro. Usando o nome, que pegou. Porque, é claro, nenhum de nós defende uma escola com um partido. Mas nós defendemos uma escola e não somos nós. A LDB, a Constituição Brasileira, defende uma educação pública socialmente referenciada, que cumpra um papel de combate das desigualdades na sociedade brasileira. Portanto, a educação brasileira precisa ser antirracista, antissexista. Ela tem que fazer... Esse é o papel de produção de uma sociedade mais justa. E agora, isso é... Não é... O problema é que o debate tem sido feito na onda da questão da criminalização, da demonização dos professores, em especial dos professores de história. Sim. Voltando ao Rio de Janeiro, Crivella também, já tem muitos nomes surgindo para candidatos a 2020, a Prefeitura. Inclusive, eles estavam fazendo um vídeo aqui antes que você chegou comentando isso. Como é que você está vendo esse cenário? E, na mesma pergunta, qual é a pretensão do PSOL para vereadores e se o Freixo realmente vai ser o candidato do partido? Olha, o Freixo deve ser o candidato do partido. A gente tem instâncias partidárias que ainda não se posicionaram, mas não há, hoje, nenhuma grande construção de um outro polo dentro do partido para com isso, mas o partido ainda vai discutir, assim como vai discutir a política de alianças, assim como vai discutir, inclusive, a sua própria chapa de vereadores. É claro que o pessoal trabalha com a perspectiva de seguir crescendo no Rio de Janeiro. Nós somos o principal partido de esquerda hoje do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro temos a segunda maior bancada da Câmara, eleita na Câmara, com seis vereadores. Então, é óbvio que a gente planeja crescer. Está bom que lá na Câmara tem vereadores que estão falando que vocês vão triplicar, vocês vão dobrar. Não, calma, nós vivemos um período em que há uma hegemonia clara conservadora, difícil de ser quebrada. A gente, obviamente, a gente trabalha para um crescimento, a gente trabalha para uma bancada cada vez mais, bancada identificada com o pessoal, com as pautas do pessoal, que possa fazer juiz aos votos que uma parcela importante da sociedade nos dá. Mas é óbvio, vamos sair de seis para oito. É uma possibilidade. Chegaremos a dez? Nossa! Agora, na situação que está, ainda é cedo. Até porque, por outro lado, e a gente tem que ter clareza com relação a isso, ou seja, mesmo que haja uma aliança da esquerda em torno de um nome unificado para as eleições de prefeito. Há uma disputa e forte, dessa vez, no campo da esquerda, no campo de vereadores, e, por exemplo, em vários deputados federais do PT que não foram eleitos, que podem vir candidatos a vereador. Isso significa, inclusive, poder diminuir o teto da votação do pessoal para vereador. Ou seja, a gente precisa olhar o quadro como um todo. Ou seja, como é que isso vai se comportar? Como não há mais, inclusive a aliança proporcional entre os candidatos a vereador, isso modifica um pouco o quadro da situação. E, obviamente, por outro lado, você tem o crescimento e a vitória eleitoral em vários momentos, em vários estados, de uma vertente de direita conservadora em torno do polo bolsonarista. Então, o que eu acho que hoje, na minha opinião, é o quadro, embora muita coisa possa mudar? Existem, na minha opinião, três grandes campos que vão disputar as eleições no Rio de Janeiro. O campo da direita conservadora, reacionária, em determinado momento, autoritária, porque não é só... Tem outros campos da direita, mas ali tem o que é o PSL, que é... Isso que eu poderia chamar de fundamentalismo, também associado ao fundamentalismo religioso, poderia estar na própria campanha do Crivella. Você tem um campo daqueles que apostam na gestão, no gerenciamento, na gestão moderna e eficiente, que vão apresentar isso. Você tem o crescimento do Partido Novo, você teria o Eduardo Paes como um candidato que entraria por aqui em associação ao que são as velhas oligarquias ou não, mas você teria aqui um campo importante, que na última eleição era também a candidatura do Pedro Paulo, ou a candidatura de um índio da Costa, embora ele tenha flertado com o Bolsonaro diretamente no governo, portanto, é o segundo campo. E o terceiro campo, o campo da esquerda. É importante pensar que a esquerda chega ao segundo turno na capital. Eu fui o terceiro colocado na eleição para governador, portanto, a gente não está, no final das contas, é preciso considerar que a esquerda no Rio de Janeiro ainda tem condições de construir uma candidatura para chegar ao segundo turno. Ganhar a eleição? Bom, nós estamos em um período de hegemonia conservadora, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas isso, portanto, vai depender muito, vai ser um debate muito nacionalizado e, portanto, o resultado das eleições aqui no Rio e o crescimento de um polo ou outro vai depender do sucesso ou do fracasso do próprio governo Bolsonaro, que está nacionalizando demais o debate. Tarcísio, você acha que uma parte da esquerda está se afastando dessas pautas ligadas mais a ideias essenciais dos movimentos esquerdistas ultimamente ou não? O que você chamaria de ideias essenciais? Não sei, foi o Luciano que fez essa pergunta. Eu fiquei curioso o que você quis... Porque muita gente diz que a nova esquerda se afastou da coisa do... do debate econômico ortodoxo. Também, do pessoal da questão da pobreza mesmo, de desigualdade. Acabou entrando em umas pautas mais que, teoricamente, seriam liberais, como LGBT, aborto, e se afastou um pouco do debate econômico mesmo. Então, eu acho que, no caso brasileiro, é uma coisa muito curiosa porque as pautas que, em outros lugares do mundo, até são pautas liberais, aqui se tornaram pautas de esquerda. Sim, sim. Feminismo, o movimento LGBT, um debate sobre racismo. E acaba que os militantes desses movimentos se identificaram com o partido de esquerda, porque os partidos de esquerda estavam mais abertos a esse tipo de movimento. Sim. Mas eu não sei se isso significa mais que os partidos de esquerda estão abandonando as pautas anteriores ou se, na verdade, a entrada desses movimentos, desses militantes, ela gera uma tensão, gera uma tensão, gera uma tensão como gera em toda a sociedade, necessidade, inclusive, da esquerda tentar reconectar essas coisas. A gente hoje, um debate muito importante para nós é dizer, olha, a classe trabalhadora no Brasil, ela tem gênero, ela tem cor, ela além de classe, ela tem gênero e tem cor. É impossível não perceber que a própria relação do conflito de classes está atravessada por uma situação de gênero e de raça. É impossível dissociar isso. E esse é um debate que cria tensões sem sombra de dúvidas na esquerda. Mas eu acho que é um movimento muito positivo dentro dessa história toda. Eu fico me lembrando, por exemplo, que a minha militância começa no sindicato, no CEP, que é um sindicato essencialmente feminino, portanto, de professores, na maior parte, professoras. E eu me lembro até hoje sobre quando havia o debate sobre a questão do Dia Internacional da Mulher e das manifestações, que a primeira vez que num debate na reunião do sindicato foi dito mas essa manifestação das mulheres os homens podem apoiar, mas os homens não vão usar o microfone, não vão subir no carro de som. Eu falava, mas por quê? O que é isso? Como é que pode? E tal? A gente também na esquerda foi sendo educado sobre a importância desse tipo de pauta. Mesmo, por exemplo, quando eu converso com a minha esposa, a Gabriela, que fez história comigo na UF, a gente lembra que, por exemplo, o feminismo não era uma questão potente como é hoje para ela, mulher de história na UF. E como é que hoje é? Que hoje em dia é outra coisa totalmente diferente. Isso faz parte acho que de um processo de conquista dessas mulheres, dos negros e negros, dos LGBTs e os partidos de esquerda precisam estar abertos a, sem perder os seus princípios, porque é isso, há um feminismo liberal, há um feminismo que, na verdade, trará, sem dúvida alguma, mudança para a vida de mulheres, de algumas mulheres, mas não vai estar conectada a uma transformação estrutural da sociedade. E aí, os partidos de esquerda precisam conseguir, ouvindo mulheres, negros e negras, LGBTs, conseguir incorporar essa dimensão numa análise mais global da sociedade, percebendo que é isso, que é a luta de classes, tem gênero, tem cor, tem raça, está atravessada por essas outras dimensões e que, na história brasileira, são muito decisivas, são machismo estrutural, racismo estrutural, e, portanto, se a gente, a LGBTfobia estrutural, se a gente não destruir essas estruturas, se a gente não quebrar essas estruturas, a gente não transforma a sociedade. Você falou que conheceu sua esposa na UF, quem mais você conheceu lá? Olha, eu fiz história na UF, e aí, por exemplo, o Alessandro Molon, que é deputado federal, estava lá na UF, fiz até, fui de uma chapa de centro acadêmico contra ele, lá na UF, logo no início, a gente classificava aquela galera dele como Danoninho, O Molon sabe disso, não tem problema, a gente fez uma chapa contra eles lá e tal. O Freixo, eu também conheci na época da UF. O Freixo, eu entrei, o Freixo estava saindo, o Molon ainda ficou, convicou ele uns dois períodos, mas o Freixo tinha um trabalho nos presídios lá em Niterói, em que ele contratava inclusive estagiários, estudantes de história, não era ele que contratava, era o projeto, tinha espaço para o estágio de história e como nós fazíamos licenciatura, era um estágio importante para a gente. E aí, um grande amigo, um grande irmão meu, é o André, e eu era da turma do André e tal, foi trabalhar com o Freixo e dessa forma acabei conhecendo o Marcelo por ali e nos tornamos amigos. Depois é um militante do PSOL, ele foi candidato pelo PSOL e aí eu conheci, o mandato dele de deputado estadual incorporava as pautas e por aí foi. E o curioso é que é isso, a história na UF, eu, Molon, Freixo, Chico Alencar, tem ali uma, Chico também foi aluno da UF, nós temos ali um celeiro de bons políticos de esquerda aqui no Rio de Janeiro. Sim, essa onda reacionária, conservadora, muita gente atribui esse grande crescimento um pouco à esquerda ter perdido a mão, talvez perdeu o debate, o que você acha disso? Você acha que a esquerda tem responsabilidade nessa onda que está tomando conta do país? Esse é um bom debate, primeiro a gente precisa definir que é inevitável falar disso, primeiro existe um fenômeno mundial de crescimento de candidaturas de direita, conservadoras, que em cada realidade tem especificidades, muitas delas são reações a avanços também de pautas da esquerda, são um processo da contradição do próprio movimento da história, mas aqui no Brasil eu acho que é indissociável entender o crescimento da direita mais reacionária, mais autoritária, com o que foi o impacto da decepção do governo Lula, e aí por isso é que eu estou querendo fazer essa questão de que é, eu por exemplo fui oposição ao governo Lula durante muito tempo, o governo Lula, o Bolsonaro diz que está livrando o Brasil do comunismo, o Brasil não esteve nem perto do comunismo, no governo Lula, daí é difícil imaginar que você vai atribuir a esquerda errou a mão e aí a direita cresceu, não é o caso, a eleição de Bolsonaro, no que ela teve dessa perspectiva de, por exemplo, de combate ao comunismo é restrito, o discurso do combate ao comunismo não teria determinada vitória do Bolsonaro sozinho, ele teve que estar vinculado a uma perspectiva de vincular à esquerda uma ideia de corrupção, como se a esquerda fosse essencialmente corrupta, esse é o elemento, como se a esquerda fizesse parte de um sistema corrupto que precisava ser modificado. Não se só a esquerda cometesse corrupção. Não, mas nota que, por exemplo, o Alckmin também não decolou. Ou seja, se você olha para o resultado eleitoral aqui no Rio de Janeiro, para a Assembleia Legislativa, aqueles partidos, os candidatos ligados ao PMDB, muitos deles sofreram com essa rejeição também. Se a gente perceber, inclusive nacionalmente, o PT manteve um número muito considerável de deputados, mas há uma certa direita corrupta que perdeu. E isso, esse é um elemento do qual a gente, na minha opinião, precisa não desprezar, porque, na minha opinião, faz parte de um conjunto da sociedade que vai se decepcionar com o Bolsonaro ali na frente, vai se decepcionar porque ele não é antissistêmico, e a gente precisa ter uma alternativa para essas pessoas, porque a alternativa não pode ser mais autoritário, mais antidemocrático, mais violento ainda, na minha opinião. Então, na verdade, há um processo muito importante, que é a esquerda, quando chega ao poder, acabou não sendo tão diferente, tão antissistêmica, ou aquilo que ela pregava de transformação da estrutura, não foi feito. Há um debate que eu considero legítimo com muitos companheiros petistas sobre se era possível ou não era possível ser feito. Por exemplo, reforma agrária. Não se fez reforma agrária. Tem um sinal de que poderia dizer que era de um governo de esquerda, é um governo que divide e distribui a propriedade da terra. Aí a gente podia estar discutindo, inclusive, comunismo, etc. Então, tem essa história, embora a reforma agrária, só olhar para o caso dos Estados Unidos e no século XIX a reforma agrária foi essencialmente capitalista, geradora de pequenos proprietários rurais. Então, a gente pode debater essa questão. Mas, por exemplo, o governo Dilma assentou menos gente nos dois governos do que o governo FHC. A gente tem ideia do que é isso. Há um abandono completo disso. O debate, por exemplo, sobre uma reforma tributária que tornasse os impostos efetivamente progressivos foi abandonado. O debate é uma reforma política que, de fato, quando o Dilma tentou dar poder aos conselhos de políticas públicas, a reação conservadora já estava tamanha e ela já estava quase sem base no Congresso. E agora a gente vê o Bolsonaro tirar o que restava de conselhos de políticas públicas. Portanto, se a gente parar para pensar, por exemplo, o governo Lula foi muito importante, na minha opinião, na expansão do ensino superior público, nas políticas compensatórias do tipo Bolsa Família, na elevação do salário mínimo, na minha opinião, teve políticas muito acertadas no período de bonança da economia mundial como um todo. Mas, no momento de crise, acabou apelando para situações como se aliar ao José Sarney, ao Jader Barbalho. E aí, ao fazer isso, também incorporou práticas e foi passando a fazer parte dessas práticas. Este erro é fundamental. Mas eu gostaria de pensar o seguinte, eles foram cometidos porque Lula ou o PT era de esquerda? A causa do problema da corrupção, do aparelhamento do Estado era porque era esquerda? Se você olhar para o Fernando Henrique Cardoso, Tucano, não era de esquerda. Tem gente que acha que o Fernando também é comunista. Mas se você olha o Collor, se você olha o Sarney, todos eles vão ter uma mesma prática em que o PT modifica aqui a Colá, mas não consegue modificar a estrutura. E aí, é essa decepção, é um fastidio, é uma desilusão com a Nova República. Na minha opinião, a eleição do Bolsonaro, ela é a eleição da falência do projeto da Nova República. E as pessoas votaram grande parte delas imaginando que ele fosse antissistêmico. E aí, é claro, a esquerda vira um espantalho. E é um espantalho forte no inconsciente brasileiro. Eu, quando estava lá na igreja, lá em Petrópolis, na paróquia lá na Senhora das Graças, quando, em 89, usei o botão do Lula, era comunista, e não sei o quê, para lá, vai distribuir, vai pegar um apartamento para cada lá, vai botar a família de sem teto para morar nos apartamentos. Essa memória, se ela é uma memória da minha adolescência, ela era uma memória dos meus pais, dos meus filhos, dos meus primos. Ela era uma memória que foi ativada pelo processo do impeachment, pelo processo do golpe, e muito bem usada por alguns movimentos sociais e muito bem usada pelo Bolsonaro na eleição. portanto, há um espantalho a ser criado. Nada melhor para a construção de um mito do que ter um espantalho, um heró, um monstro a ser derrotado pelo... Só que você tem que construir um monstro. Você constrói um monstro e esse monstro vem sendo construído aos poucos e a gente não teve capacidade de dizer, olha, a mudança não está aí, a mudança estava de fato na esquerda, na minha opinião, ou a mudança que você está apontando aí é uma mudança falsa, porque ele nunca foi antistémico, ele nunca foi contrário a esse sistema corrupto que a gente, que as pessoas votaram contra. Carciso, nas campanhas para o governo do Estado, muita gente dizia que a esquerda, o PSOL em particular, a sua pessoa, não teria capacidade de resolver o problema da segurança pública, que é um problema gravíssimo no nosso Estado, principalmente aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, também há muita crítica ao modus operandi, digamos assim, da esquerda, sobre uma possível questão do ordenamento urbano, que também nos últimos anos, a partir do governo Crivella, a gente tem visto que é uma coisa que tem piorado, a questão dos camelôs, a ocupação das calçadas, etc, etc. E também dizem que há críticas em cima disso sobre o que poderia ser um possível governo do PSOL. O que você acha? Rapaz, imagina ordenar ser pior do que o Crivella no ordenamento urbano, isso é difícil, né? Tem que se esforçar muito. Então, olha só, esse debate da segurança é um debate muito importante que a esquerda demorou muito a fazer. É verdade. E quem diz isso é o Marcelo Freixo. Na verdade, talvez a primeira liderança aqui no Rio que encarou o debate da segurança pública para além do debate dos direitos humanos, porque elas estão indissociáveis, mas não dá para resumir o debate de segurança pública, uma questão das causas sociais, da violência, que é um debate que a esquerda sempre fez, mas a primeira pessoa que resolveu, olha, a gente tem que debater também a questão das polícias, a gente tem que debater também a questão de como é que a gente enfrenta o crime organizado. Foi o Freixo. E eu acho que isso é importante da gente ser reconhecido. E eu acho que a gente avançou bastante. Agora, significa perceber que para nós segurança pública é garantia da vida, não é produção de morte. E é possível se fazer isso. É possível se fazer isso. É possível fazer a lógica de uma política de segurança que garanta direitos ao mesmo tempo. Que não tenha a ilusão de achar que vai resolver o problema da segurança dando tiro na cabecinha, como diz o atual governador Witzel. Que não tenha a ilusão de que percebe que, por exemplo, uma ação necessária num determinado território da cidade, num determinado conflito conflagrado lá por conta de uma disputa entre facções do tráfico, ou o que quer que seja entre a milícia e o tráfico, precisa ser feita na tentativa de minimizar ao máximo os riscos das pessoas que estão e na garantia do direito que estão lá. De tratar a pessoa que vive na favela não como um bandido, mas como um cidadão. E com isso, conseguir tentar fazer intervenções de outra forma, de outra medida. É possível construir. E não é só a esquerda, por exemplo. Houve todo um debate nos dois últimos anos sobre como é que a gente constrói um protocolo para operações policiais em favelas. O governador Witt só abandonou completamente essa ideia de um protocolo que, por exemplo, inclusive tivesse como pressuposto ir em uma ambulância junto da operação ou próxima para que tanto um policial ferido na hora da operação ou um morador ou mesmo um traficante possa ser socorrido mais rapidamente nesse momento. Coisas básicas dessas de que você tenha a perspectiva de uma garantia de direito nessa situação como um todo. Agora, de fato, eu reconheço que esse, sem dúvida, é um desafio. Vou fazer um dos desafios mais difíceis de você pensar. Porque eu não vejo solução para o problema da violência sem que a gente ataque, sim, os condicionantes sociais que causam a violência. Na sociedade desigual como a nossa, a violência é mais evidente, ela se amplia. É claro que em sociedades menos desiguais existem casos de violência. Mas a violência é como um problema que percorre o cotidiano das pessoas e que se amplifica o tempo todo, ela, nesse caso, está vinculada a uma lógica de determinados condicionantes sociais que a gente precisa resolver. Precisa resolver dando emprego para as pessoas, precisa resolver movimentando a economia, precisa resolver garantindo cultura, acesso à educação. Significa produção de valores, inclusive, de respeito e garantir a vida. A vida tem que ter sentido para a favela. E esse tipo de coisa é difícil para caramba, não é? É um negócio estalar de ideia, não é mera vontade política que vai resolver essa situação. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo que o Eduardo Paes gostava muito de citar o exemplo. O que explica grande parte da redução dos índices de violência em Medellín, na Colômbia? Ah, é a política de intervenção de tiro na camessinha? Bom, há um processo de enfrentamento, mas, sobretudo, ali há um investimento em mobilidade urbana, em cultura, em educação, em emprego, que estão indissociáveis daquele processo. que a gente não chega aqui nem perto. Aqui a gente continua criminalizando. Aqui o governo Crivella corta o dinheiro da cultura, a ponto de uma secretária como essa atual pedir um boné porque é mais uma das pré-candidatas à prefeita, porque não tinha condição. Começou a lotear a administração das lojas culturais, que é um dos pouquíssimos equipamentos culturais que existem na periferia do Rio de Janeiro. A cultura tem relação com a violência, porque é o processo de produção de valores que é aquilo que nos faz humanos. Eu estava conversando com o César Barbeiro, que é o secretário de Fazenda, eu falei sobre isso, sobre a necessidade de como é que investir em cultura também é a questão de garantia de segurança para as pessoas e ele entendeu que eu estava falando só sobre turismo. Eu preciso fazer um cinturão para os turistas terem acesso à música na praia. Eu falei, cara, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. É claro que ter segurança vai gerar mais turismo, vai gerar mais receita para a cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de outra história. E aí vamos no ordenamento urbano. Ordenar urbano não é deixar tudo que aconteça como está? Não. Significa ordenar o meio urbano. Significa ordenar a cidade. Agora, significa ordenar a cidade sob que perspectiva? Sobre a perspectiva de que você vai criminalizar o trabalho ou de que você vai organizar para que o trabalho aconteça e para que você consiga viver na cidade melhor. Esse é o debate. Crivella não faz nenhuma coisa nem outra. Se o Eduardo Pai lá atrás, no choque de ordem, ele levou uma situação de criminalização excessiva do trabalhador ambulante, o Crivella faz o oposto. Ele está distribuindo licença sem planejamento, sem organização. As licenças não são o problema. O problema é que você, na verdade, não tem nenhuma política de ordenamento, de olhar para a cidade, de planejar a cidade para garantir para aqueles que precisam, que querem, que trabalhem, que continuem trabalhando e que você possa ter a cidade minimamente organizada para isso, que vai favorecer, inclusive, uma série de outros elementos. Você já falou um pouco desse assunto que eu vou perguntar agora, mas acho que vale voltar. Como remanejar o campo progressista de esquerda depois da eleição do Bolsonaro e de uma série de outras vitórias da direita reacionária, conservadora, que teve recentemente nas últimas eleições? Como reorganizar o bloco? Olha, não tem um caminho só, mas a esquerda precisa recuperar a sua capacidade de ser antissistêmica, de ser, de apresentar mudanças, de ser uma proposta de mudança. Essa é a maior dificuldade, porque a esquerda, em tese, acabou de ser governo. Sim. Acabou de ser o governo federal com quatro mandatos. Sim. O problema é que a gente precisa recuperar a capacidade de mostrar e de apresentar alternativas para isso. E aí, porque não é ser radical no sentido de que você é um... Eu estou sendo radical quando apresento aqui as questões que estou colocando. É a radicalidade da mudança que precisa ser feita. A radicalidade de quem não tem medo de enfrentar poderosos ou estruturas que estão estabelecidas. Essa radicalidade a esquerda precisa recuperar. Não há mais espaço para a ideia de uma conciliação de classes a partir da esquerda. Não há mais essa possibilidade. É preciso avançar para... É preciso construir um outro pacto que possa substituir o pacto da nova república. E aí, qual é o pacto que nós vamos construir para substituir a nova república? É um pacto autoritário? É um pacto onde não há... Onde a democracia está mais enfraquecida? Ou é um pacto onde a democracia pode ser mais pujante? Isso é um desafio para todos nós. A esquerda vai ter que ser capaz de apresentar esse elemento que possa discutir a democracia, por exemplo, na própria garantia de direitos. O debate sobre a reforma da Previdência que a gente fez aqui, por exemplo, é nesse caso. Ou seja, você vai fazer o debate da reforma da Previdência a partir de uma manutenção de uma sociedade injusta como a nossa? Ou você vai usar o Estado para quebrar e diminuir o próprio processo de desigualdade social? Combater a desigualdade social a partir de políticas públicas é algo que a esquerda propõe há séculos. Certo? Agora, ela precisa aprender com os erros também. Não dá para a gente imaginar que seja um Estado todo poderoso beirando o totalitarismo a fazer isso. E no caso brasileiro, a esquerda nunca foi isso. Agora, que a gente precisa de certa forma, e eu acho que, curiosamente, o debate da reforma da Previdência ajudou, mas se de fato o Bolsonaro apresentar uma reforma tributária agora, vai ser um bom espaço para a gente poder apresentar propostas da esquerda neste campo. Porque eu duvido que a reforma tributária que o Bolsonaro vai apresentar seja uma reforma para combater desigualdades. Ele vai usar, não, estão combater o privilégio, estão diminuindo o imposto. E a gente vai ter que discutir o tempo de diminuir o imposto, imposto pago sobre consumo, imposto pago sobre a movimentação da economia. Mas aí, como é que nós vamos, onde é que vai tirar dinheiro para garantir saúde, educação, segurança para todo mundo? De onde é que vai sair esse dinheiro? Aí é um Estado capaz de, ao gerar economia, produzir também impostos, esse é um elemento central, mas do ponto de vista do que é a cobrança de imposto propriamente dito, impostos que possam tirar dos mais ricos, do 1%. E dos mais ricos não é quem tem um carro, uma casa aqui, um outro apartamento ali em Iguaba ou em Cabo Frio, não. Vamos falando do 1%, daquelas seis famílias que têm a mesma riqueza do que metade da população. É disso que a gente está falando. Como é que você vai garantir fazer com que os impostos sobre essa fração possam ser de fato suficientes, possam ser cobrados de forma a tornar mais justa justiça tributária, que nós tentamos fazer no IPTU aqui e que não conseguimos porque foi barrado por todo mundo. A lógica de um IPTU que cobrasse mais dos apartamentos com valor venal acima de um milhão de reais, ou seja, apartamentos e casas acima de quatro milhões de reais de valor no mercado. Pagassem um pouquinho mais, nem isso a gente conseguiu fazer aqui. Mas aí é o debate tributário como ele deve ser feito. Sim. Vereador, Tarcísio, uma pergunta que tem um pouco mais sensível e tal. Marielle, acho que, enfim, foi uma grande amiga sua, teve uma atuação exemplar na Câmara, trabalho lá, acompanhei. O que você acha, primeiro, do caso dela e, segundo, dessa violência que a política tem tomado nos últimos tempos? Aqui no Rio de Janeiro, na capital, a gente enxerga isso muito pouco. Mas que na periferia, na região metropolitana da Baixada, a gente volta e meia a ver que mataram o candidato a vereador, mataram o prefeito, mataram o vereador, mataram o deputado, agora mesmo mataram o esposo da Flor de Lis, deputado federal. É, tem duas questões aí, uma que tem a ver com essa situação da Marielle, propriamente dita. que você acha que tem a ver, não tem? Eu acho que o fato, as pessoas que decidiram, planejaram, matar a Marielle, elas levaram essa dimensão de uma política cada vez mais violenta em conta. As pessoas que, no final das contas, decidiram fazer isso, não são diferentes muitas vezes, ou são próximas do espectro político e do espectro também daqueles que estão matando candidatos a vereador em Nilópolis ou em Itaguaí ou em Seropédica. Acho que é muito grave o que aconteceu. Portanto, tem aí duas coisas. Primeiro é, o crime da Marielle, ele ainda está, sem solução. Nós já temos grandes, grande certeza de que quem atirou foi o Rony Lessa, de que o Elcio estava dirigindo o carro, mas a gente ainda não sabe por quê e por quem eles foram contratados. Nesse crime que acaba matando também o Anderson, vou lembrar, são duas pessoas mortas naquele momento, a gente não sabe ainda o motivo sobre isso. As teorias vão desde a atuação dela estava atrapalhando a atuação de milícias na Zona Oeste, sempre achei muito difícil que a ação fosse essa. A nossa atuação de vereadores, embora nós sejamos frontalmente, a gente enfrente a milícia toda vez que aparece, não é uma atuação local, imediata, no território, na Zona Oeste, que a gente muitas vezes nem consegue muito andar, tranquilidade. Eu estive hoje numa audiência pública em Campo Grande, na Zona Oeste, mas esse debate de estar atrapalhando interesses econômicos da milícia no território é muito difícil. O mandado da Marielle é o meu, mas o dela também, tínhamos pouca atuação desse ponto de vista. A partir daí, a gente só consegue imaginar alguma coisa que seja vingança de alguém que tenha sido enfrentado, que tenha perdido alguma coisa a partir da atuação do Freixo ou do PSOL. Ainda assim, é preciso esclarecer, ou seja, de onde vem isso. vem de parte de alguma denúncia que o Marcelo fez, de alguma atuação que ele tenha tido com relação a... E aí, portanto, não atinge diretamente o Marcelo porque ele tem segurança. Resolve, ao mesmo tempo, escolher alguém que era uma política em ascensão e, ao mesmo tempo, mulher negra e que talvez o cálculo foi sobre essa... As pessoas vão reclamar menos do que seja com uma pessoa mais famosa. Tudo isso ainda está tudo para esclarecer e é duro não saber resposta para isso. É muito duro não ter resposta para isso. E é mais duro ainda quando a gente imagina que a gente precisa ampliar o debate sobre o absurdo que é o nível de violência que a gente está vivendo. O nível de medo que está se estabelecendo na política. É mais um atentado à democracia. A gente, por exemplo, tem feito reflexão sobre, no PSOL, quais candidatos a vereador a gente vai lançar na Baixada Fluminense com que segurança nós vamos ter. Quais são os recursos que a gente precisa ter para que eles possam sobreviver à campanha. isso é muito ruim e a gente precisa e essa é uma questão que não é uma questão que precisa ser de esquerda ou de direita precisa ser mais ampla do que a esquerda e a direita para garantir o mínimo de regularidade democrática entre nós todos. Ninguém pode aceitar com tranquilidade que uma vereadora tenha sido assassinada daquela forma e que você continue a viver. E as pessoas, na verdade, leiam com ódio. No sentido de que a resposta a um posicionamento que se discorda é o xingamento, é a descaracterização, é usar e não fazer o debate. Isso é um absurdo. Isso vai desde o xingamento menor. Toda vez que eu posto alguma coisa de crítica ao governo Bolsonaro, a quantidade de gente que vai falando seu gordo imundo seu gordo federal não tem nada a ver com o assunto. Não tem nenhuma relação com o assunto. Qual é a necessidade do xingamento sobre essa história toda? Qual é a necessidade de... É claro que a gente, às vezes, dá uma esticada lá e tal. Mas, porra, não dá. A gente está vivendo um nível de intolerância completa e a intolerância só faz mal à democracia. Fio, recentemente a gente teve uma polêmica na questão da reforma da Previdência com a Taba Tamaral. que a Taba está, ela é do partido do PDT, o partido de esquerda que fechou a questão contra a reforma da Previdência, mas ela é desses movimentos, a Renova, Acredito, enfim, não lembro exatamente qual o movimento dela agora, Acredito. e o Ciro, o Ciro Gomes respondeu dizendo que são partidos paralelos, entendeu? Críticas pesadas, né? Dizendo que eles estão querendo se aproveitar dos partidos tradicionais. Qual a sua opinião desses movimentos políticos? Você acha que são benéficos, não são? Tem a melhorar? Enfim, o que você acha? Olha só, isso tem a ver com o fato que a gente não faz o debate como ele deve ser feito. Ou seja, os partidos políticos no Brasil representam de fato correntes ideológicas com determinados princípios unificados de política ou para o Estado brasileiro? Na sua grande maioria, não. Falar em bancada ruralista é falar num partido político de verdade. Tem um projeto, uma determinada situação e isso não é novo. Em determinado momento a gente passou a chamar de bancada da Bíblia eu acho ruim, mas eu poderia chamar que existe uma bancada fundamentalista. É um partido político. Uma bancada fundamentalista é um partido político. De fato, é uma coisa que unifica aquele conjunto de deputados e senadores. Eles têm um determinado projeto, podem ter algumas divergências entre si, mas no sentido geral eles defendem a mesma coisa. Bom, o problema está em que quando agora você tem uma questão que é intencional, ou seja, determinadas organizações da sociedade civil que resolvem trabalhar no sentido da renovação da política e resolvem formar quadros. Só que aí o problema é no sistema político brasileiro para formar um novo partido é uma dificuldade enorme e eles optam por entrar nos partidos já existentes. Aí é que a porca tosse o rabo para usar essa história toda. Eu, a gente tem inclusive pessoas que foram candidatas na última eleição que vieram se não me engano do Renova BR não lembro de qual dos dois movimentos no pessoal. Nós chegamos a discutir isso, olha se você for eleita você vai estar vinculada a um partido o partido tem que ser superior ao que você está vindo do teu movimento porque o partido tem estatuto o partido tem princípios você vai poder defender dentro do partido a posição que você achar melhor e vai ter direito a votar sua posição será respeitada dentro do partido mas se o partido fechar a questão fechou a questão porque aí o problema é que existe uma estrutura partidária e este na minha opinião foi o erro da Tabata nesse sentido ela precisa de alguma forma decidir o que ela vai querer ser ela vai permanecer no PDT com essa tensão o tempo inteiro a gente não pode implodir desta forma o sistema partidário eu acho a Tabata ela virou um centro da polêmica inclusive para a própria esquerda eu acho a Tabata uma figura importante para o Brasil figuras como a Tabata precisam surgir mais ela está claramente imbuída de uma vontade de defender princípios e está correndo atrás disso eu posso discordar dela aqui ou acolá mas o grande problema é que parte da população que inclusive estava farta dos políticos que são sempre falsos daquele político que está defendendo uma coisa que você sabe que no fundo ele não defende isso está falando isso só para ganhar voto a Tabata não é este caso ela de fato da minha opinião eu não a conheço pessoalmente é alguém que está de fato defendendo princípios que fizeram parte da sua formação política acho até que ela tinha que estar mais aberta a críticas para reformular determinadas posições aqui e acolá mas é só uma opinião agora não dá para o partido fechar questão num caso polêmico como esse da reforma da Previdência não tinha saída fosse dentro do PSOL teria sido aberto um processo de como abriu no PDT mas ela certamente teria hoje um processo de expulsão do partido porque há que se respeitar na minha opinião o problema do sistema partidário brasileiro está inclusive na sua falta de firmeza ideológica e não na ausência dela na verdade está de que você tem inúmeros partidos de aluguel e quando o partido resolve não ser de aluguel a gente vai reclamar olha que o PDT inclusive tem vários problemas país afora não foi nem só a Tabata que votou contra a reforma da Previdência e o PDT tem muitos problemas aqui mesmo teve como candidato a governadora o Pedro Fernandes tem como deputada Cidinha Campos ex-deputada Cidinha Campos o Paulo Ramos tem o Fernando Ilha na Câmara e o Renato Moura que é secretário do Crivella cadê a unidade ideológica no PDT? é difícil pensar talvez isso tenha feito com que a Tabata considerasse a possibilidade de ser candidata pelo PDT e o PDT em São Paulo não sei não conheço a história e a trajetória do PDT em São Paulo para saber se tinha alguma unidade ideológica nessa história agora o partido fez o debate fechou a questão e aí não tem jeito eu acho que no final desse ponto de vista o Silvio estava correto a cobrança dela porque ela estava em partido etc o que a gente precisa resolver é se isso continuar acontecendo movimentos da sociedade civil formando pessoas candidatando isso precisa estar transparente para o eleitor precisa estar transparente para todo mundo e a gente precisa avançar brevemente numa reforma partidária que de uma forma não sufoque os partidos ideológicos e acabe com essa perspectiva dos partidos de aluguel o fim da coligação proporcional já é um bom sinal desse sentido eu acho que o próximo passo deveria ser de que tempo de TV para a campanha majoritária não devia somar os vários partidos que estão na aliança a divisão dos recursos do fundo partidário que é grande demais devia ser menor do que é o fundo partidário mas ainda assim devia ser menos desigual do que é você devia tirar o sentido dessa história dos partidos que se alugam se vendem claramente para outros candidatos e aí você tem que tirar as coisas que esses candidatos querem que é dinheiro e tempo de TV isso a gente tem que fazer uma mudança garantir com que você passe a ter partidos como o Partido Novo são saudáveis para a democracia assim como partidos como o Partido Comunista Brasileiro ou o PSOL no espectro ideológico diferente também são saudáveis e que você tenha partidos liberais progressistas partidos conservadores convictos que você tenha um partido que possa abarcar esse voto evangélico que hoje tem legitimidade existir na sociedade vamos discutir partido tem que ter um mínimo de unidade de projeto um partido social-democrata de fato que pode vir a ser um desses que estão no campo progressista mas que defenda que defenda e construa um projeto social-democrata para o Brasil acho que há espaço para esse tipo de situação e os partidos fazem isso muito pouco e quando fazem eu acho que a gente deve elogiar o que estão fazendo bom, agora um assunto mais tranquilo saindo da política saindo da política um pouco carnaval opa quantos dias quantos dias quantos dias carnaval quando começou sua paixão pelo carnaval e aproveitando as suas fotos fantasiadas e a usar até em campanha contra você o que você acha disso contra e a favor contra e a favor qual a sua fantasia preferida também também aproveitando ultimamente a que eu mais gosto é da Mafalda ultimamente a que eu mais gosto é da Mafalda mas a Emília tem um lugar no meu coração porque todo ano sai de Emília mas então deixa eu tentar bom, eu já falei aqui que eu sou de Petrópolis Petrópolis não é exatamente uma cidade conhecida pelo seu carnaval não é exatamente imagina o forte mas ainda assim havia carnaval em Petrópolis inclusive carnaval de rua eu na adolescência com os meus amigos muitas vezes a gente saia daquilo que nós chamávamos feminismo ainda não nos ensina numa série de coisas a gente chamava normalmente de bloco das pirâmides ou seja, um homem que vai botar uma roupa de mulher e na verdade fazer uma certa projeção de uma mulher vulgar não faço mais isso porque eu acho que aí temos uma série de questões não faço mais isso mas eu fazia fazia na adolescência a gente botava grupo de adolescente quatro, cinco saia saia pelas ruas do bairro ia até a avenida o centro da cidade em Petrópolis tinha lá os desfiles dos blocos de escola de samba de carro e voltinha e encontrava com grupos dessa história e aí Petrópolis chamaria de jogar água um no outro com as bisnagas de água então eu gostava de carnaval já desde a adolescência etc não era exatamente um grande fulião nunca tinha desfilado nenhuma escola de samba lá de Petrópolis nem no bloco lá do meu bairro Unidos do QB que era o Quarteirão Brasileiro etc quando eu venho para o Rio venho para Niterói Rio conhecia quem hoje é minha esposa Gabriela e ela era muito frequentadora de rodas de samba eu já gostava muito de MPB e eu começo a frequentar muitas rodas de samba na zona sul do Rio de Janeiro as rodas do Galote sobretudo ali em Santa Tereza em Botafogo aí começo a frequentar o Bip Bip o Candongueiro lá em Niterói e esta galera também é uma galera que saia nos blocos da zona sul do Rio de Janeiro blocos de rua de carnaval de rua que vieram muito forte depois na redemocratização o Barbas o Simpatia Quase Amor o Bloco de Segunda o Concentra Mas Não Sai o Meu Bem Eu Voto Já o Escravos da Mauá um pouquinho depois mas o Escravos da Mauá e aí portanto desde o primeiro ano de namoro com a Gabriela a gente passou todos os carnavais eu estou com ela há 24 anos tem 24 anos que eu passo todos os carnavais no Rio de Janeiro saindo em blocos de carnaval todos os dias de carnaval e antes do carnaval e no pós carnaval e vamos embora no primeiro momento a ida nesses carnavais era você comprar a camiseta do bloco do Simpatia e sair cantando o samba enredo daquele bloco tem um momento que começa o Cordão do Boitatá uma virada nessa história o Cordão do Boitatá não tinha um samba próprio do bloco ele saia com banda tocando uma archinha de carnaval e era todo mundo fantasiado e era muito legal e ele desfilava pelas ruas por aqui pelas ruas já passei aqui na Rua do Mercado com o Cordão do Boitatá mais de uma vez saindo pelas ruas do centro da cidade etc e tal e aí acabou recuperando essa história do jocoso da brincadeira de sair fantasiado de mulher nos primeiros anos do Cordão do Boitatá eu lembro no primeiro ano eu outros amigos da UF e meus cunhados etc saímos todos de mulheres e aí ainda um pouco nessa pegada da mulher mais vulgar etc que hoje eu não faço mais e as mulheres todas saíram de mosquito a Aedes aegypti era numa crise de dengue então nós éramos as mulheres picadas pelo mosquito da dengue foi no ano seguinte teve aquele caso eu não lembro de um turista que fez um sinal um piloto americano foi um piloto um piloto americano aí elas saíram todas de turistas americanos nós das mulheres de turistas americanos tínhamos máquina que espirrava água teve um ano de uma crise na saúde que nós saímos todos de enfermeiras era um grupo de cerca de sei lá 20 pessoas que saia tal aí especialmente no Boitatá a gente começou a ficar mais especializado nessa história ficava tal e parando com essa história de fantasia coletiva e aí a cada ano a gente ficava pensando pra se superar e este grupo de pessoas fundou o bloco bagunça meu coreto que é o meu bloco e aí cara sempre todo ano a gente se esnera pra fazer a melhor fantasia possível pra destilar o bagunça meu coreto e eu aprendi eu falei pô a fantasia que eu faço pro mano eu guardo pra usar nos outros blocos no ano seguinte foi assim com a Emília com a Melindrosa depois com a Mafalda esse ano com a Princesa Leia vocês tiveram a ver a foto eu vi eu tive na rua eu achei sensacional adorei a Princesa Leia já saí de Mônica a única vez desses 24 anos que eu saí no bagunça meu coreto numa fantasia masculina foi meus filhos gêmeos eu tenho um filho mais velho que tem 17 e um casal de gêmeos de 12 anos quando eles nasceram há 12 anos atrás nós saímos a família inteira de família das cavernas então eu saí de Homem das Cavernas deixei a barba o cabelo solto etc e tal mas era isso mas então a cada ano já saí assim que eu passei no concurso do Pedro II eu saí de aluna do Pedro II é a brincadeira e óbvio a de bailarina a de bailarina acho que eu mais gosto foi uma das primeiras porque inclusive a brincadeira eu costumo dizer isso tem momentos em que um homem vestido de mulher como esse caso do que era o Bloco das Piranhas essa coisa toda da vulgaridade acaba sendo uma agressão às mulheres ou seja porque é personificar uma imagem da mulher que a gente aprendeu com as mulheres que tá errada eu sempre costumo de muitos anos pra cá fazer personagens de ficção que na verdade eu tô brincando comigo mesmo não existe uma bailarina com este corpo que eu tenho então eu sair de bailarina não é sacanear a mulher é zoar a mim mesmo num corpo como esse pegando o carnaval do que é inversão do que você pode sonhar em ser quem você quiser e a fantasia de bailarina tem uma vantagem enorme porque no Bloco Apertado quando você precisa comprar a cerveja eu sempre grito assim olha a bailarina vai evoluir vai fazer o paddê quando olha pra trás e olha a bailarina todo mundo se espanta e abre caminho o corpo sempre vem de volta é uma maravilha tem essas fantagens as coisas todas você interagir e brincar com essa história do carnaval pra mim hoje portanto não é uma questão que tem que sair necessariamente de mulher ou em personagem feminino a brincadeira é sair com um personagem tem sido personagens que me permitam brincar comigo mesmo fazer esse tom jocoso nessa história toda Bolsonaro foi eleito eu saio de Princesa Alec que é a líder da resistência né brincadeiras o tempo inteiro com essa história que a gente precisava saber e aí desde que eu quando eu fui candidato a reitor do Pedro II a gente já tinha medo que essas essas fotos essas imagens pudessem fazer um estrago numa campanha como essa mas lá no Pedro II quando usaram não deu já não deu muito certo o Pedro II é escola conservadora quando eu me tornei candidato a governador uma das coisas que a gente falou é não é bom que essas imagens vazem ou saiam agora no início onde ninguém me conhece mas se elas saírem faz parte da vida mas nós não íamos divulgar porque não era essa a imagem que a gente queria divulgar do candidato que era eu que era um professor um socialista uma candidatura de esquerda este o princípio que ama a cultura mas não era a coisa era difícil para as pessoas perceberem que aquilo ali podia ser uma brincadeira tal sim acontece que no último depois do último debate da Globo essas fotos que já tinham circulado muito de forma muito restrita saíram começaram a circular rapidamente e saíram numa matéria no jornal extra se eu não me engano né e quando quem deu a matéria quem começou a distribuir pelas redes sociais queria me atacar e a reação foi oposta as pessoas caraca é isso que eu quero olha só maneiro ih rapaz tanto que a matéria do extra acabou o título sendo gente como a gente pegava inclusive uma foto minha que eles diziam erradamente que era em São Januário não era no Engenhão grande Engenhão era no Engenhão num Vasco Botafogo em que o Diego Souza jogando pelo Vasco fez o gol de estreia dele pelo Vasco e ganhou do Botafogo era apenas registrar isso péssimo jogo mas aquela foto é no Engenhão e aí é o cara que vai arquibancada e vou mesmo vou a São Januário o dia arquibancada você vai falar do Vasco ainda vou eu não eu faço isso e porque eu faço mesmo e aí isso acabou ajudando porque muita gente e aí agora nessa campanha volta e meia espalham e a gente os próprios eleitores dizem gente fala sério tem nada a ver com isso no seu Instagram tem lá uma enquete das melhores fantasias isso exatamente a gente brinca com isso até pra poder perceber o carnaval é um fenômeno fantástico no Rio de Janeiro a gente tem que respeitar quem não gosta de carnaval mas quem gosta do Rio de Janeiro tem que entender que o carnaval faz parte da cidade o Crivella que não sabe dessas coisas que o carnaval faz parte da história da cidade e agora mais recentemente inclusive até eu já desfilei no Sambódromo algumas vezes mas desfilei no último ano até na Mangueira e pretendo desfilar no ano que vem de novo tentar um pouquinho nessa história do carnaval da avenida também nessa história pegando esse gancho aí da Sapucaí da Mangueira é porque falamos aqui de carnaval de rua carnaval de escola de samba e qual é a sua escola qual é a sua escola em primeiro lugar como eu falei eu sou de Petrópolis carnaval não era o forte etc e tal então na minha infância eu era beija-flor beija-flor mas quando eu venho pro Rio de Janeiro eu sou apaixonado pela Mangueira eu também sou Mangueira então assim o meu problema é que pra mim escola de samba não é igual o time de futebol escola de samba você pode ter várias tem uma que você vai ser eu já amei profundamente a Portela eu ia nos ensaios da Portela nunca desfilei na Portela meus filhos saíram Eduardo mais gostou disso ele falou que trocou a ideia do Eduardo sobre isso Eduardo é Portelense eu amo então a minha questão é que a minha relação com escola de samba não é igual a relação com o carnaval com o futebol desculpa futebol você tem um time tem um negócio de igual esse presidente que a gente tem agora que bota a camisa camisa de todo mundo mas tá muito errado eu boto e defendo o Vasco e vou o eleitor que é rubro negro separar na arquibancada junto na política não tem problema nenhum mas vamos ter separado na arquibancada sem esconder mas falando das escolas essa paixão pelo carnaval você tem acompanhado aí essas viradas de mesa que tem acontecido na Liesa é rapaz esse é um problema a gente tem lá na Câmara e por causa da CPI até tem trabalhado menos essa comissão a comissão especial do carnaval que entre outras coisas tem o objetivo de estabelecer esse tipo de relação do poder público com o carnaval e do carnaval com o cidadão ou seja com o direito que é quase o direito do consumidor um negócio desse é um absurdo então aquilo que o carnaval tem de pujante de de importante para a cidade do Rio de Janeiro a Liesa não está à altura disso nunca esteve sempre teve pouca transparência sempre teve pouco apreço a essa perspectiva de tornar o carnaval popular de fato tanto é assim que o carnaval no Rio passa a ser um evento de massas no Rio por causa do carnaval de rua e não do carnaval da bebida hoje essas coisas estão se misturando na minha opinião a gente tenderá a ver uma mistura muito grande disso e é uma pena porque há 24 anos atrás quando eu começava aqui a maior parte das pessoas ia para a região dos lagos ou ia para o cinema agora o carnaval tem sentido para a cidade não é só a Sapucaí mas a Sapucaí precisa também se modernizar no sentido da transparência tal o Crivella foi muito esperto ao atacar o carnaval ele faz uma propaganda em que ele diz que está atacando a Liesa e a Globo quando ele na verdade estava atacando não essas duas ele estava atacando a própria essência do carnaval e isso é um problema porque não dá para a gente dizer que eu defendo o carnaval das escolas de samba mas defendo a gestão mafiosa que muitas vezes a Liesa teve já falei isso na frente numa audiência pública lá na na Câmara dos Vereadores com o próprio Castanheira na mesa falando ó não dá a gente tem que ter transparência não dá para ter a gestão mafiosa que tinha e que muitas vezes tem de novo essas viradas de mesa são parte dessa tradição ruim que a gente tem com relação a isso a gente precisa dar garantia às escolas que elas tenham liberdade e autonomia mas a gente não pode permitir que a gente tenha um patrimônio como esse feito dessa forma bom, você falou do Vasco agora e aí, está acompanhando está gostando Luxemburgo rapaz, com o Luxemburgo como até já estou sonhando com vaga para a Libertadores eu que já estava fazendo as contas para o rebaixamento quem é que vai não, brincadeiras à parte assim, eu amo o Vasco na Grama amo, né essa história de estar ao lado do Vasco quando está bem ou quando está mal sofrer junto sofri com cada rebaixamento vibrei com cada retorno à Série A vibrei com cada título brasileiro você ia aos jogos quando estava na segunda divisão? fui, fui a muitos jogos fui a muitos jogos na segunda divisão tanto São Januário na primeira queda inclusive nos jogos do Maracanã do retorno a primeira queda bateu muito recorde público depois de não sei não tem eu não era um assíduo frequentador do estádio eu inclusive quando estava aqui já morando no Rio etc e tal eu ia pouco ao estádio e eu tinha uma certa raiva do Eurico Miranda sabe um jovem de esquerda não sei o que e tal e aí eu ficava meio o título de 97 por exemplo do Vasco eu não fui a nenhum jogo eu fui comemorar na rua mas não fui nem ao Maracanã ver o empate do 0x0 com o Palmeiras podia ter ido ao Maracanã não fui no campeonato de 2000 eu fui a um ou dois jogos só me arrependo profundamente disso me arrependo me arrependo foi um erro na minha vida não devia ter feito isso pelos motivos que eu estava fazendo hoje eu vou ao estádio eu compartilho das alegrias das tristezas da torcida eu vou levo meus filhos seus filhos são vascaínos? eu tenho três filhos o mais velho é vascaíno e os gêmeos o Tomás é vascaíno a Ana Flora é flamenguista foi nem um Botafogo né Gabriela? não a Gabriela é flamenguista então e os gêmeos são um é Vasco do Flamengo igual o pai e a mãe mas também porque eles são espelho em várias coisas e o meu filho o irmão gêmeo da Ana Flora o Tomás é um vascaíno fanático de acompanhar cada coisa de jogar de me fazer escalar o time no Cartola toda semana e eu sou péssimo no Cartola mas ele arrebenta com a família e tal e sabe e acompanha Champions League acompanha na Copa do Mundo era um absurdo sabe ia substituir um jogador sei lá do Japão e aí eu falei que é esse Tomás? ah esse é fulano de tal que joga em tal time que isso moleque fazer álbum de figurinha todo ano e é vascaíno doente 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 então eu levo ele principalmente ele porque eu chamo o meu mais velho às vezes ele adolescente não tá muito afim mas o Tomás vai e enfrenta roubadas comigo a gente vai em São Januário vai de táxi sobe ali inteiro a pé sai pra pegar depois o táxi quase lá na Avenida Brasil escuridão completa e o moleque junto comigo vamos embora não temos nada dessas coisas eu fui na social de São Januário três vezes até hoje normalmente eu vou de arquibancada a Libertadores de 2012 eu fui a todos os jogos na arquibancada até aquele fatídico Vasco-Corinthians numa chuva infernal e eu com a mochila cheia de provas do Pedro II sonhando meu Deus os alunos vão tirar dez aqui eu comprei uma capa de chuva pra mim e uma capa pra mochila né o Alexandro fez um gol com fanulados gritei muito aquele dia mas foi isso eu é vários frequento o estádio fico com saudade com pena quando não posso ir no último Vasco-Botafogo foi 11 horas da manhã eu fui de trem pra lá chovia cántaros também nessa história toda o Vasco ainda perdeu mas tive o prazer mas tive o prazer foi um pouco depois que o Crivella tinha falado uma besteira do Vasco essas que ele falou e a torcida tinha distribuído cartazes e tal etc e aí tem um momento em que a torcida ei Crivella e aí eu cantei junto e aí uma parte da torcida virou pra trás Tarcísio Tarcísio caraca olha que você comecei a chorar comecei a chorar em pleno engenhando tá bom que não era muita gente etc e tal eu não sou um fenômeno vascaíno como o Cabo Daciolo ainda nem quero ser o Daciolo tem ocupado mais espaço em São Januário do que eu e aí pra fechar esse assunto senão eu não paro tem uma coisa muito curiosa que acontece em São Januário já acontecia antes que é obviamente na arquibancada tem lá tal então veio um bolsonarista mas ele tá Bolsonaro 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 aí eu viro pra trás e falo assim porra cara que coisa hein eu tô aqui sofrendo com raiva desse tipo do teu lado nessa arquibancada dura então vem falar do outro cara se o Bolsonaro tiver que vir primeiro ele não é vascaíno vai estar lá na tribuna de honra vai chegar então eu tô aqui sofrendo com você você vem me encher o saco vamos gritar vasco aí todo mundo grita junto quero ver me abraçar eu lido com essas coisas dessa forma aí também nunca sofri violência na arquibancada por causa disso mas acontece o contrário também do pessoal lá te abraçar querer cantar junto muita foto muita foto tal o pessoal fala não sei o que maravilha assim a maior parte eu recebo muito mais carinho nas ruas e em São Januário do que ódio isso isso eu fico muito feliz tem sempre uma coisa ou outra nessa história efe vascaínos comunista isso é uma balbúrbia a política vascaína tem acompanhado também ou não rapaz eu acho que é mais fácil administrar o Rio de Janeiro do que a política vascaína prefiro que eu não falasse não é só eu acho que é algo que muitos torcedores do Vasco têm me cobrado nas redes sociais de que eu possa de alguma forma pelo menos me posicionar eu tenho muitas vezes me posicionado junto de torcidas antifascistas torcidas mais à esquerda no espectro político muitas vezes apoiam um candidato ou outro mas eu tenho acompanhado muito pouco a verdade que eu tenho acompanhado muito pouco o Vasco acaba virando minha válvula de escape para todo o resto dessa história então eu vou torço pelo time xingo o time elogio o time elogio a diretoria o técnico etc mas na política do clube eu não me meti isso é algo que pode vir a acontecer na vida mas nunca como como candidato não isso mas pode ser que em algum momento eu queira exercer um pouco mais a situação de sendo sócio participar de alguma forma mais mas eu tenho essa é uma coisa de que eu não tenho participado por enquanto bom uma curiosidade minha você tinha um programa parecido com o Mesa Viva você fazia no seu canal no YouTube você recebeu pessoal para tomar um chup trocar uma ideia por que acabou? eu gostava de assistir não é um bom programa era um bom programa foi uma boa iniciativa a galera apostou muito nisso mas chegou um momento que estava ficando difícil produzir no programa e o retorno era muito pequeno a gente agora está dando uma reformulada no nosso canal do YouTube vai ter um novo programa que está para se lançar está até com enquete nas redes sociais para votar no nome do programa mas não é um programa de entrevista mas um programa de um comentário político meu um comentário sobre algum assunto nessa história eu tenho muito carinho por cada uma daquelas entrevistas pode ser que algum dia a gente volte a fazê-las mas acabou que o trabalho de produção de tudo estava muito maior e o retorno estava muito pequeno porque eu acho que a gente tinha era um programa longo demais e a gente não estava entendendo direito a linguagem das redes sociais agora as redes sociais são muito dinâmicas e tem que ficar mudando antes da gente partir para o papo resto que é mais um bate-bola jogo rápido pergunta e resposta uma última pergunta e agora o que o Tarcísio Mota tem como pretensão política você vai concorrer a eleição você já falou que em algum momento vai ter que avaliar com a família com os amigos se fala ou não mas e além da vida política a vida pessoal hoje o que eu prevejo para o próximo ano é ser candidato a reeleição para a Câmara de Vereadores eu prevejo ser candidato a vereador é claro que a discussão é uma discussão coletiva entre aqueles que constroem nosso mandato no partido e na própria família mas isso está mais ou menos equacionado muita gente fica me falando então você vai ser candidato a governador em 2022 isso é que está a princípio não tem nada pensado sobre isso para além do que seja eu acho que eu ainda tenho alguma contribuição a dar na Câmara de Vereadores eu acho que até o final do ano até o final do ano que vem eu não vou ter terminado o ciclo daquilo que eu acho que eu posso a gente demora a pegar o jeito lá na Câmara de Vereadores eu acho que demora a pegar o jeito nessa história eu tenho muita esperança que a gente consiga eleger freio prefeito da cidade do Rio de Janeiro e aí quero cumprir o papel inclusive de uma liderança lá na Câmara dos Vereadores a poder fazer o debate que vai ser difícil de gestão de um governo de esquerda naquela Câmara de Vereadores de poder fazer as negociações de forma absolutamente republicana mas de poder fazer esse papel eu acho que isso é o que eu vou fazer muita água para rolar ainda nessa história toda mas por enquanto essa é a minha pretensão na vida pessoal? na vida pessoal sigo torcendo para o Vasco chegar na Libertadores etc não a gente está eu tenho uma vida social uma vida uma vida familiar absolutamente tranquila hoje em dia a gente não tem pretensão de ter mais filhos e etc eu queria muito poder algum dia encaixar um pós-doutorado para voltar pesquisar um pouquinho a questão agrária mas isso não tem horizonte possível minha vida hoje é a vida de tomar minha cervejinha de vez em quando de brincar o carnaval futebol e a militância política fundamental nessa história de vez em quando assistir um show um teatro que eu gosto muito e na verdade viver essa vida para melhorar a cidade do Rio de Janeiro com educação e cultura sobretudo é isso agora o nosso papo reto que é um bate-bola aqui papum um lugar no Rio de Janeiro terra do sal um bar no Rio de Janeiro um bloco de carnaval bagunça meu coreto uma escola de samba um samba um refrão de bloco uma marchinha mas é para cantar um trechinho todo entrevistado político que vem aqui todos os políticos vieram aqui cantar Brasil meu nego deixa eu te contar a história que a história não conta o avesso do mesmo lugar na luta que a gente se encontra Brasil meu nego a mangueira chegou trazendo o grupo que sofrer do grupo apagou desde mil e quinhentos tem mais invasão do que descobrimento descobrimento tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado mulheres tamoios mulatos eu quero um Brasil que não está no retrato Brasil o teu nome é Dandara a tua cara é de Cariri não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade é um dragão no mar de Aracati salve os caboclos de Julho quem foi de aço nos anos de Chumbo Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Maries Marielle Ismaleis Mangueira Mangueira tira a poeira dos porões ou abre alas para os seus heróis de barracões de um país que se faz de lecinja melões é isso que ele falou que não queria cantar esse samba é antológico 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 alguém me dizia esses dias que é o bêbado equilibrista do nosso tempo sim um time ou um jogador do Vasco um time ou um jogador do Vasco uma escalação ou algum jogador eu Barbosa o goleiro da Copa de 50 absolutamente injustiçado fantástico o goleiro marcado por aquela situação e o time aí é uma questão eu amava aquele time de 2011 campeão da Copa do Brasil recente recente eu tenho um apego ali Éder Luiz no ataque o Juninho ainda não o Juninho entra depois Juninho depois Filipe 2011 2012 aí é Diego Souza Dedé Filipe Alexandre Alexandre que massa é um ídolo Dom Pedro Casaldari pra fechar uma frase só a luta muda a vida muito obrigado obrigado eu que agradeço agradeço pra caramba obrigado obrigado a você que nos assistiu obrigado ao Barléu até semana que vem com mais um Mesa Viva um abraço valeu Caracarda valeu um abraço e aí o o o o o o o o o Tchau.